Eu dou flores a quem venha a essa casa Eu dou flores a quem venha a essa casa Arro, sejam bem-vindos à Casa do Reza Um espaço de acolhimento para tudo aquilo que é bom Que faz bem para a alma, que faz bem para o corpo Que faz bem para a mente E que coloca as nossas emoções em dia Hoje nós estamos aqui com a Ana Paula Da Escola Pachamama Que vai nos trazer informações importantes sobre educação Principalmente sobre educação viva e consciente Você educador que está nos assistindo, não perca E você papai e mamãe que queiram saber mais Sobre esse jeito de ensinar E de acolher as nossas crianças Estou aqui com a Ana Paula Zata A Escola Pachamama fica aqui em Florianópolis No sul da ilha, no Campeste Onde você está na escola Você tem uma vista para o mar Quando você está no andar de cima Uma coisa mais linda Com crianças maravilhosas E um jeito muito, muito diferente E muito, muito família Uma escola para a família também Ana Paula, seja bem-vinda Uma alegria te acolher aqui Te receber aqui E sinta-se na tua casa Sinta-se na Pachamama Eu me senti muito em casa Quando fui visitar a sua escola E queria que você contasse um pouco Sobre o surgimento do Pachamama Aqui em Florianópolis Quando essa história começou Quem é que está envolvido Quem são as pessoas que respondem Por essa ideia primorosa que eu vi E disse para a gente aí Como é que é isso Você foi falando de ver o mar E todo dia as crianças do quintal Tem uma pirâmide de bambura E sobem para ver que cor está o mar Naquele dia Tem carneirinho Super conectados Então a Pachamama A Escola Pachamama Ela nasce da intenção De a gente criar um espaço seguro Para o desenvolvimento do ser humano Não só da criança Porque dentro da nossa proposta A gente vê muito esse lugar De estar tudo integrado Que cada criança que entra pelo portão Leva todo mundo junto com ela Leva mãe, pai, avô, avó, tia, tia Todo mundo que vive ali Está presente no dia a dia dela Está com ela ali Então é nesse lugar que a gente vê Um lugar da família Que vem muito nessa tua fala também Então a Pachamama Ela nasceu Nós somos em quatro pessoas Os pais da Pachamama Que é a Bianca, Marcelo, eu E o Rodrigo E ela nasceu no coração de cada um De uma maneira diferente Assim, né Eu já venho da área de educação Eu faço pedagogia Entrei na faculdade com 16 para 17 anos E não saí mais Desse lugar mesmo Que para mim Fazer Eu brinco que a minha primeira escola Foi quando eu tinha sete anos Que eu fiz no quintal de casa Na garagem Sabe aquelas mesas dobrar Que era de dobrar Que ficava na parede Aí era o quadro E botava a vizinhança toda Para dar aula Com sete anos Com sete anos Então eu estava treinando já Para fazer a Pachamama Então nesse movimento Para mim, assim Fazer escola Ser educador Era uma coisa que Estava ali já Para mim Desde sempre Quando eu fui fazer Quando foi ele Terminei o treinamento No ensino médio Já estava claro Que eu ia fazer isso Só estava buscando aonde Então eu venho Desse movimento Dessa caminhada De ter trabalhado também Escola tradicional Escola pública Escola privada Várias redes diferentes E nesses movimentos Entendendo que Parecia que nada encaixava Que era aquilo Que eu queria fazer Mas não naquele formato Então para mim Veio um Esse contraponto Assim sempre E para mim O ponto assim Que foi uma virada Que foi quando eu encontrei Educação viva Foi quando eu trabalhava Com educação infantil E ensino superior Ao mesmo tempo Trabalhava numa faculdade Com dificuldades De aprendizagem Do acadêmico E estava entrando Estava entrando Numa turma Da pedagogia também Para dar uma aula Especial assim De pedagogias alternativas E tá E nesse movimento Dessa Estar na educação infantil E estar no ensino superior Para mim Foi como se eu visse O processo de Eu estou aqui Na educação infantil E era uma escola Teoricamente Alternativa Mas na prática Não conseguia ser Porque não Trabalhava com os educadores Para eles se desconstruírem Então tinha apostila Tinha todo um sistema Mais rigoroso E eu me via Apodando Muito Você quer isso? Mas não é hora disso Agora Você precisa aprender Isso aqui Ah, você quer isso? Não Estou o tempo inteiro Conduzindo as crianças Para um caminho Que não era delas E eu me via O que eu estava fazendo Mas não com tanta consciência E quando eu cheguei No ensino superior Que eu via aquele ser Apático Sem força Com dificuldade Para ler um texto Com dificuldade Para interpretar as coisas Eu falei Não, não está dando certo Esse negócio Eu estou aqui O tempo inteiro Forçando alguém Para um caminho Que teoricamente Vai fazer ele se desenvolver Mas o fruto O fruto Não condiz Não condiz Está apático na vida Ali, né? Então foi esse processo Que eu vi Eu faço parte dessa roda Eu sustento uma roda Que desconecta pessoas Da própria essência Então para mim Foi aquele Baque Aí eu fiquei Um tempo Meses Que eu Ia trabalhar Eu ia chorar No banheiro Ia trabalhar O que eu estou fazendo E aí eu conheci Educação Viva Através da Ivana Que é a Ivana Jauregui Que faz esse movimento Que iniciou esse movimento No Brasil E até com esse nome Educação Viva e Consciente Conheci esse movimento E embarquei Na Educação Viva E encontrei um projeto Que estava abrindo Que precisava de alguém Para fazer esse processo De abertura Desse espaço educativo E estava aberto A proposta de educação E aí foi onde eu trabalhei Junto com a Ivana Que a Ivana se juntou Depois magicamente A esse processo Ela que sempre foi muito Minha mestre mesmo Desse lugar Da educação A Ivana É Ivana Gauregui É a Jauregui 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 Ivana Jauregui Uma referência Dentro dessa tendência Da educação Viva e Consciente Sim Não perca O que você está falando Só quero te fazer Uma contribuição Quando você falou Eu alimento Sem grenagem Eu faço parte Dessa roda A Cássia Malma Que saiu Ela não deixou a moda Mas hoje Ela dirige o Instituto Oriente Esteve aqui conosco Ela falou Que se viu Num dado momento Fazendo parte Do problema Eu alimento Esse problema Eu sou parte Desse problema E ela falou Eu quero ser a solução E aí A sua fala Me trouxe isso Ou seja Eu faço parte Do problema Eu quero fazer parte Da solução Que é como entregar Um adulto Um ser humano Melhor Dentro da estrutura De educação E a Ivana Jauregui Que você falou É uma referência Nesse olhar Que vocês assimilaram Para o trabalho Sim Continue aí Que eu não quero te cortar E aí A gente teve muito Essa oportunidade De estar junto com ela E beber muito Dessa experiência Então estava ali E também A Ivana Também nessa data Que a gente conheceu Ela Ela estava também Trabalhando sempre Com crianças menores E nesse projeto A gente estava Para receber crianças De 3 a 14 Então junto A gente foi criando Como é que essa educação Evolui Para os mais velhos Porque até para os pequenos A gente já tinha isso Muito bem vivido Muito bem experimentado Ela tinha essa caminhada Com muita experiência Então a gente foi estudando Muito como que chega Isso para os mais velhos Que é onde entra o Rodrigo Que a gente se conheceu Lá nesse projeto Que ele também chegou lá Chegou lá Para trabalhar nesse projeto Então a gente começou A fazer esse movimento De trabalhar junto E desenhar Então como que é Essa estrutura física Para os mais velhos O que precisa dar Mais para eles E também esse movimento Quando a gente fala De uma educação Mais livre Mais harmônica No processo das crianças Ser protagonista Funciona rápido Para os pequenos Porque é natural deles E para os maiores A gente tem um detox Para fazer ali Que às vezes é uma vida inteira Alguém dizendo O que que faz O que que está certo O que que está errado Por onde você vai Condicionamento Condicionamento total E aí virar essa chave Do não ter o que fazer Não sei o que fazer Eu mesma me mover Para um processo Que é um pouco Do que a gente vive Com os nossos da tarde Do contraturno Então a gente se conheceu ali E começou a movimentar Essa escola Esse espaço A Ivana saiu um pouco depois A gente saiu também E a gente começou A apoiar pessoas Que estavam fazendo Os seus movimentos Dentro dessa Dessa prática mesmo Querendo abrir escolas Educadores mudando Sua prática educativa Todo esse processo E aí a gente nasce O Reinventando a Escola Que é um projeto Que ajuda pessoas E educadores A mudar sua prática Olhar para a educação Tanto o professor Que está em sala de aula O professor universitário O quem está abrindo Espaços educativos novos E não sabe por onde começar Porque a gente tem uma ideia Já formatada Do que é escola Como é que você conversa Isso com a legislação Como é que você faz Diferente do convencional Esse é um outro processo Que é o Reinventando a Escola Isso Que faz toda parte Do processo Do nascimento da Pachamama Que é assim que a Bianca entra Que a Bianca entrou Para ser nossa aluna Então ela entrou Na comunidade Do Reinventando a Escola Para abrir uma escola Ela queria abrir uma escola Ela queria abrir uma escola Ficou sabendo da gente Entrou no curso E aí a gente começou A gente tem encontros A gente tem aulas gravadas E encontros ao vivo E uma vez por mês E nesses encontros ao vivo Ela entrou um dia E falou assim Ai gente desculpa Eu cheguei atrasada Porque eu estou de mudança Aí ela chegou depois Já estava O pessoal já estava em dupla Trocando em subsalas Ali né No Google Meet Eu falei Ah você está mudando para onde Ela falou Florianópolis Fazia uma semana Que a gente estava aqui Eu falei Ah a gente mudou para cá Semana passada Da ela Ah é onde Onde você está morando Ela falou Estou morando no Campete Eu também E aí nisso tinha entrado Uma outra aluna Ela falou Isso vai dar Vocês vão abrir uma escola junto E a gente riu E ficou por aí E aí a gente chegou aqui Mas nesse ano Que a gente estava morando Aqui em Floripa A gente ainda viajava muito Para acompanhar escolas E aí a Bianca Foi fazendo esse convite Mesmo assim De a gente conversar E ir trocando E a gente foi Ela participou De um evento Que a gente fez Presencialmente aqui Aí depois a gente foi Trocando Foi conversando E ela falou Também quero abrir uma escola Vocês também Eu acredito muito Nessa proposta Da educação viva E a gente começou A desenhar A escola Ela nasce De muita Muito Muita conversa Porque isso é uma coisa Que era muito importante Para a gente Da nossa experiência anterior Também do projeto De ter as coisas Muito bem desenhadas Para saber se a gente Quer ir mesmo Para o mesmo lugar E está tudo bem Não ir para o mesmo lugar Existem inúmeros caminhos Então a gente tinha Encontros mensais Foi de abril Até outubro Tendo encontros mensais Para desenhar Mas e como é que a gente Vê esse trabalho O trabalho com a criança Esse não direcionamento Educação autodirigida Como é que isso é Para todo mundo Então a gente foi Destrinchando tudo Quando apareceu a casa A casa A gente já tinha Tudo muito bem desenhado Então a escola acabou Sendo desenrolada Assim rápida E aí o Marcelo Entrou nesse processo Ele falou Não, eu também quero fazer parte Ele começou a ver Nossas discussões Está ali sempre passando Pela sala A gente ia conversando Ali muitas vezes Na casa da Bianca Que falou Também quero fazer parte disso Então ele entra Nesse lugar também Então somos nós quatro Que faz o boom mesmo Desse nascimento E que vai juntando também A proposta da educação viva Com uma base Que já é muito dela Que é a educação com adultos Que é algo que faz muito sentido Para a Bianca também Que é onde ela entra também Então todo esse lugar ali E cada um Pulsando Aquilo que verdadeiramente é A educação para adultos É a questão Da escola da família Ou seja Complementar O trabalho que se faz Com a criança Como também Acolhendo os pais Com os seus problemas Suas dificuldades Porque eu senti lá Que os pais estão Não só inseridos Muito à vontade É uma comunidade Tem encontro de pais Só do masculino Encontro das mães Encontro dos pais Para os filhos Uma escola que está Todo mundo junto E eu percebi assim Que não importa Se o pai e a mãe Não estão bem A escola tem um espaço De acolhimento Para ouvir O que está acontecendo Como é que é O que vocês estão precisando Ou seja É revolucionário Porque a criança Acaba respondendo A esse cuidado Que também acontece Com os pais Eu acho que é por isso Também que eu percebi Que os pais Estão tão à vontade Na escola Quando eu cheguei lá Tem uma plaquinha Falando assim Tipo aqui o tempo É diferente Relaxa Entra na presença E tal Opa, peraí E é mesmo Diferente Você entra Em um outro universo Mas desculpa Continua Não, é isso Porque quando a gente Pensa nesse trabalho Com essa escola Para adultos Não existe tema Que não é da escola Porque a gente Enquanto sociedade Quando a gente olha Para o macro Das nossas escolas O formato educacional Que a gente criou Enquanto sociedade Ele está desenhado Com muita ruptura Então tem lugar Coisas que é da escola Falar Coisas que é da família Falar Coisas que a gente Não pode entrar Então tem todas Essas rupturas ali Do que pode E o que não pode acontecer Porque a educação Também é fragmentada Então agora É hora da ciência Agora é hora da matemática Então tudo fragmentado Assim como o conhecimento Então é muito difícil Uma família Que está vivendo Um processo Por exemplo Finalizando um ciclo De relacionamento Chegar para a escola Para abrir Olha Às vezes só comunica Para a escola saber Mas a gente está vivendo Esse processo E quer saber Como que juntos A gente pode ajudar Essa criança Isso é o que acontece No nosso dia a dia Então porque entende Que a escola É parte da vida Dessa criança E não tem tema Que não é Da escola Está acontecendo Um processo individual Dessa família E ela está se sentindo Confortável em abrir Pode chegar Ah, estou vivendo Uma coisa que Está mudando De área de trabalho E está precisando Conversar sobre isso E está entendendo Que isso está impactando Na vida da criança Também pode chegar Então não tem Nada fragmentado Porque a gente Não é fragmentado Nos falaram isso Que a gente conseguiria Fragmentar as coisas E por isso que a gente Vive uma sociedade Que em muitos âmbitos Está doente Porque a gente Tentou se fragmentar E não é A gente é um ser inteiro Com todo mundo Com todas as nossas relações Tudo que a gente vive Respeitando isso Que esse conceito Essa ideia Faz parte Da educação Vive consciente E vendo Quanto Quando a gente Coloca o pai A mãe Ou sei lá A mãe Quem seja Dessa dinâmica familiar Para dentro Dessa roda Desse lugar De autocuidado De autodesenvolvimento A gente tem Muito menos trabalho Com a criança Nosso maior trabalho É com os adultos Então a criança É você criar Um ambiente preparado Ter adultos disponíveis Para apoiar Os processos dela Apoiar as relações E o trabalho Acaba sendo muito Com esses adultos Porque como que está Por que essa criança Às vezes não está Conseguindo lidar Com o limite Por exemplo Então normalmente Isso tem algum movimento De como é que esse limite É lidado em casa Como é que a gente Tem lidado com isso Então a gente Traz sempre Para a roda Essas famílias Para trabalhar Coisas que a gente Já está vendo E que a gente Está fazendo E está funcionando Então não é Não é um lugar Da escola Leva Tem um problema Aqui com o teu filho Tó Não A gente está vendo Esse comportamento Aqui a gente tem feito Isso 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 Como vocês lidam Com isso em casa Vamos lidar De uma maneira parecida Vamos tentar alinhar Isso Para que a gente Possa ter um fruto Porque o foco É a criança Não é o foco Encontrar o culpado O foco É o bem estar E o melhor desenvolvimento Possível Para essa criança Ou seja Resolver o conflito Que está Que está operando ali Que está se manifestando Isso é lindo Porque quando a família Também chega E se sente segura Nesse lugar A gente Porque muitas vezes A família não consegue Se sentir seguro Na escola De trazer um termo Na escola Qualquer lugar Que essa criança Está inserida Porque vem o julgamento Então quando a gente Trabalha para não ter Esse julgamento E assim Tá, está acontecendo isso Como é que a gente Ajuda essa criança A estar no fluxo dela Estar no movimento dela Então é junto Para o desenvolvimento Da criança E não para achar O responsável Então isso vai acontecendo De diversas formas Eu vejo como um Quebra-cabeça Desse trabalho Com as famílias Que é esse trabalho Das reuniões individuais Que a gente faz Só sobre o desenvolvimento Da criança Como é que está O processo dela Tanto de aprendizagem Quanto de relações E desenvolvimento no geral Para compartilhar Com essas famílias E se tiver Pontos daqui Que a gente pode fazer junto Tem os coletivos mensais Que aí são temas Que a gente traz Que a gente sente Que está pulsando Na nossa comunidade Então é um tema Que a gente vê Que é uma dificuldade Para as famílias lidarem O último por exemplo A gente fala Relações é um tema Que vira e mexe A gente está trabalhando Então a gente vai E trabalha esse tema Para olhar para isso junto Para as famílias Poderem partilhar Entre si também Como está acontecendo Trazer suas questões E tem esse trabalho Do encontro do masculino Para olhar para esse Qual que é o papel Desse pai na educação De verdade Sem essa distorção Toda que a gente Foi levando nesse tempo Qual que é o papel Dessa mãe Nessa educação E como que essa mãe Abre espaço Para esse pai também Porque às vezes É todo esse lugar Das crenças Que a gente foi Adquirindo E que tem que ser A maneira como tem que ser Mas o que faz sentido Para aquela família Naquele formato Então todos esses trabalhos Eles dão estrutura Para poder trabalhar E poder desenvolver E é a base Da nossa educação É um das bases Um Quando a gente pensa Nos pilares da educação Vivo Consciente Esse é o um Que é o trabalho com adulto E claro Antes desse trabalho Com os pais Tem o trabalho Dos educadores Com os educadores Então semanalmente A gente tem uma parada Então toda quarta A gente para Tem uma partilha Para como está a semana O que está acontecendo Se tem algum tema Alguma coisa que tem Mexido com a gente Se tem alguém Precisando de ajuda Para olhar para alguma questão Então isso a gente faz No dia a dia Sempre se afinando Na fala com as crianças Um apontando coisas Para o outro Porque para nós Esse lugar também Do educador É um lugar de abertura Então cada criança Que chega Ela vai nos mostrar A maneira de lidar com ela Não tem uma maneira única De lidar com as crianças Quem é o Joãozinho No formato do Joãozinho Que precisa de um limite De uma maneira E às vezes a Joaninha Precisa de um limite De uma maneira Totalmente diferente E se você der O limite igual Para um para outro Um não vai entender E o outro Talvez vai ser Um limite muito firme Para ele Essa sutileza Então esse educador Não sabe lidar com todo mundo Ele vai aprender Então por aí A gente já começa Por uma quebra Do educador que sabe tudo Não sabe tudo Eu gostei muito De perceber ali Como as crianças Lidam com Com as suas frustrações Com os fragmentos Que eu pude observar Ou seja A maneira como as crianças Já assumiram Um lugar de serenidade De tranquilidade Ah eu não quero emprestar Meu brinquedo agora E aí Ah tá Então tudo bem Eu falei não Mas como é que Se chega a isso Não é Não é assim no início Elas vão aprendendo Pela forma da educação Vive consciente A solução de conflitos De uma maneira que Às vezes eu quero Às vezes eu não quero Ah eu não quero Brincar com você agora E A outra criança Receber que Tá tudo bem Não fica nenhuma dor De né Percebi claramente Como o ambiente É saudável E Elas estão À vontade Né E quando eu digo À vontade Não é Que elas Que não tem regra Que não tem limite Pelo contrário Elas têm Muita liberdade Mas tudo acontece Naturalmente Sem nenhuma Né Um atropelo Nem nada E Funciona Eu até queria que você Me falasse sobre A avaliação Por exemplo Como é que vocês Qual é o método De avaliação Do rendimento Dessas crianças Aí entra muito Antes da gente Entrar na avaliação Que acho que vai cortar Para chegar lá Diga Esse lugar Dessas relações Que é um ponto Muito precioso Assim né Todo aprendizado Passa pela relação E eu vejo que o grande Problema que a gente tem Na educação Num geral Como hoje É negar isso Então Aprendizado vai passar Pela relação Como essa criança está Ela está bem Ela está nutrida Ela comeu Fisicamente Ela está nutrida Ela bebeu água Ela se alimentou E aí depois Esse físico Ela está se sentindo segura Ela está se sentindo amada Ela está se sentindo olhada Porque se a gente tiver Pular lá Para o processo de aprendizado É o que a gente vive Esse Contraponto de novo né É como se a gente Diferente Quero né Estar preparado Para a competição Ele vai ganhar Ele vai perder E aí a gente vai tentando Trazer vários métodos Formas Mas todo desconectado Dessa criança né Então passa primeiro Desse lugar Na escola É precioso Que a gente possa lidar Com conflito Vou usar o João E a Joaninha Tá Para a gente olhar Então se o João Queria brincar com uma coisa Que está na mão da Joaninha Ele toma da mão da Joaninha Vai ter um educador Para chegar e falar Esse aqui João Tá na mão dela Esse a gente vai devolver E isso é precioso E isso é pedagógico Quando a gente separa E pensar Trabalhar com limite Trabalhar com relação É perca de tempo A gente precisa dar aula Ou precisa ter uma proposta Aí eu vejo Que a gente se perdeu mesmo Porque Quando a gente pensa A Patiama de manhã Atende crianças De três até seis anos Na educação infantil Que é esse primeiro setênio Mesmo da vida da criança Aqui é relação Eu vou entender Como eu me comporto no mundo Quem sou eu Como que eu coloco limite E esse negócio Que a gente foi criando Do precisa emprestar Precisa compartilhar Tem que dividir É ilógico A gente chega na nossa Sei lá Eu chego aqui Hoje E quero levar emprestado Esse vaso com flor E vou levar emprestado Porque eu quero É assim que funciona Não é Não tem coisa Eu preciso entender E eu preciso entregar Porque hoje você quer É E se não eu vou chorar Porque eu quero essa flor Então é ilógico Que a gente faz com as crianças Eu quero esse vaso de flor Eu posso perguntar pra você Você pode me responder Eu posso lidar com isso também A gente tem um exemplo Simples Que é o vaso de flor Mas isso acontece Nas nossas relações Às vezes a gente quer uma coisa Que é outra pessoa Não pode dar pra gente Porque ela não quer Ou porque ela não dá conta De dar aquilo pra gente Daquele momento Ela não tá confortável E a gente foi educado Pra eu quero E eu preciso ter Ou E o outro ponto Se o outro pediu Eu tenho que dar Então a gente vive Então a gente vive Ultrapassando nossos limites E lógico Eu vivi essa situação Ontem de uma criança nova Que ela Que ela Pra ela Ela olhava pra mim E falava Mas eu quero Esse bloco Eu tinha uma criança Montando um castelo Você quer Eu entendi Mas esse bloco A gente Não a gente vai desmanchar O castelo dela E vai pegar Não o castelo Tá com ela Esse bloco É da escola Depois que ela usar Você pode usar E na cabecinha dele Era ilógico Eu tá falando aquilo Porque os adultos Da vida dele Até então Falavam Ó, fulana Tem que dividir o bloco Senta junto E brinca junto Desmancha o castelo Desmancha o castelo E divide Metade pra cada um Aonde tá essa justiça? Né? Na lógica nossa De adulto sem ver O que que tem ali? Quem que tava montando Esse castelo antes? Que ficou se dedicando A esse castelo? Se construiu aqui Tem todo um processo Ali acontecendo Então a gente tá ali Sempre nesse lugar A matéria Vai vir em debate Em conflito Quando eles Não tão bem ainda Depois eles encontram Caminhos Normalmente quando eles Já entenderam Que tem uma pessoa Montando bloco Isso acontece já Com as crianças Que tão há mais tempo E chega e fala E já fala com essa pessoa Quando você sair Você me avisa? Porque o teu castelo Me deu a ideia De fazer tal coisa E aí às vezes Nessa conversa A própria criança Que tá montando Fala Ah, você pode fazer comigo Ou eles pedem Pra brincar Então a gente Começa a construir Porque essa é a nossa ideia Que eu entendo Assim A intenção Precisa aprender Dividir Precisa aprender Compartilhar A intenção Nossa de adulto É criar seres Colaborativos Que constroem juntos A intenção é boa A intenção é essa A gente sabe A intenção é boa Mas ela é distorcida Como que eu crio Um ser colaborativo Se ele não Tá sendo respeitado Então primeiro Ele é respeitado Primeiro ele é validado Primeiro ele sabe Que ele pode ou não E aí o que a gente vive É um lugar de muita harmonia É muito difícil As crianças Não quererem brincar Com o outro Porque ela tá com o material Não porque naturalmente Eles querem fazer junto Eles querem estar com a galera Eles querem construir junto Mas porque eu sei Que eu tô sendo respeitado E se alguém evade Meu espaço Eles Primeiro eles recorrem A gente né E a gente vai devolvendo Essa voz pra eles né Você não gostou Do jeito que ele fez Então você fala pra ele A gente não fica Só como porta voz A gente mostra Que você pode chegar Naquele E se expressar É Porque as vezes tem Os pequenininhos Que chegam novos né Tem alguém que tá fazendo Alguma coisa que eles não gostam As vezes eles saem correndo Ficam ali naquela Fugindo da criança A gente percebe Que tem alguma coisa ali Desalinhada né Porque os educadores Estão sempre muito próximos Aí chega e fala Fulano Tá acontecendo alguma coisa É que eu não quero Que ele corra atrás de mim Então a gente precisa Falar pra ele Sabe esse básico Que a gente não teve Porque normalmente é isso Ou o adulto vai lá e fala Fulano Não é pra correr Atrás dele Atrás dele quem O que que tá acontecendo Então a gente traz Esses dois pra cena E claro As vezes as crianças menores Não tem Segurança pra falar Então a gente vai traduzindo As vezes fala um baixinho É que eu não quero Que fulano Corra atrás de mim A gente fala Fulano você ouviu Ele não tá gostando Ah mas ele tava correndo Achei que ele tava brincando comigo Ah você viu Você tava correndo dele Ele achou que tava brincando Ah não Mas eu não tô Pô Sem uma complicação Desse lugar nosso De adulto Porque uma coisa Que eu cada vez mais Andando junto com as crianças Eu entendo É que a gente Enquanto adulto A gente as vezes acha Que sabe o que tá acontecendo Você vê uma criança Correndo atrás da outra A outra desconfortável E você acha Ele viu que o outro Não gostou E continuou correndo Viu? Será? A criança tá muito no presente Às vezes nem viu Que o outro não queria Viu o outro correndo E começou a correr Atrás dele Então ali a gente vai Sempre fazendo essas entradas Porque Quando eu aprendo A colocar meus limites A falar o que eu quero A falar o que eu não quero A decidir o que eu vou fazer A entender aonde acontece Cada coisa Aí a gente vai dando Esse passo Pro processo de aprendizado De todas as habilidades E competências Mas passa por aqui Por essa base Fiquei sabendo De uma escola Numa cidade pertinho Daqui de Florianópolis Que estuda a filha De um casal de amigos E que eles adoraram A escola e tudo Só que a criança Foi agredida duas vezes Por outra criança Duas vezes E na segunda vez A criança está travada Não quer voltar para a escola E tudo mais E aí eu falei Que pena que vocês estão Fora de Florianópolis Porque eu conheço Uma escola que Os conflitos São resolvidos De uma maneira Que o que eu pude aprender lá E ouvir com os pais Uma das coisas que eles amam É a questão da resolução De conflitos Pelo que é extremamente harmônico E assim Parece um milagre Na verdade não é um milagre Isso está acontecendo mesmo Existe uma escola Onde a resolução de conflitos É praticamente É assim É na conversa E que não tem histórico Os pais falam assim Aqui é As crianças Elas se entendem Elas se entendem muito bem E o que me deixou claro Para mim Que é o método Esse método de acolhimento E essa questão Da presença dos educadores Observando as cenas Com menos interferência Mas com presença Porque eu percebi Que realmente Isso é levado a sério Ou seja Não é Um marketing Na verdade Está na essência Da educação Viva e consciente Consciente Porque você está Consciente Do momento Da presença Nós somos convidados A entrar nessa presença Quando chega lá Na plaquinha Presença Aqui o tempo É diferente Ou seja Nós estamos Não é Num outro mundo Mas numa velocidade E numa conexão Que parece que o mundo Desacelerou E o quanto isso faz bem Para a criança E não é uma crítica A outras escolas Eu entendo Que Como você disse Educação fragmentada E com essas caixinhas Já preparadas Acaba que num mundo Novo De necessidades novas E tudo mais Já não está mais Todo mundo sabe Que a educação Precisa De uma reformulação Total E eu fico muito feliz De Florianópolis Ter a Pachamama E principalmente Um espaço Onde Essa tendência Essa visão Possa ser Não só Testada Mas implementada Com uma proposta Assim que Eu acredito Que seja a educação Do futuro Eu acho que a educação Vive e consciente Eu fiz esse convite Para você aqui Porque eu gostaria muito De trazer para o meu público Pessoal que nos assiste Essa informação Porque tem muita família Que nos assiste Eu não sei se sabe Eu acho que sabe Mas vou te fazer O convite Assim aqui Dia 22 de junho Nós preparamos Um espetáculo Para a família Que é O respeitável público Então Música de rezo Com picadeiro Com histórias E A arte circense No teatro de Dionísio E Então assim Convidando Todas as famílias Que é Para as famílias É para as crianças Para os pais E para os avós O espetáculo É isso E eu te convidei Justamente assim Para trazer isso Para todas as famílias Que estão ligadas a nós Por causa do espetáculo Por causa do tipo De música Que eu faço Ficarem Informadas Se informarem Dessa proposta Da educação Viva consciente Quem é de Floripa Venha visitar A escola Pachamama Aqui no sul da ilha Aqui na avenida Campeche No coração Do Campeche Pertinho do mar Para saber mais Sobre isso Você tem criança De 3 É 3 a 5 3 a 5 5 e 11 Que é o corte etário Do fundamental Ah sim Porque vocês Tem o contraturno Tem o contraturno Vamos falar do contraturno Para as pessoas Que tem crianças Mais velhas Mais velhas Que não estão na escola Mas elas estão Aproveitando o espaço Da escola Crianças que estudam Em outras escolas Sim Mas que tem educação Viva consciente Num contraturno Com atividades É a mesma proposta Acabam mudando um pouquinho Como eles são mais velhos A gente às vezes Vai trazendo Alguns movimentos Mais estruturados Hoje a gente está com Está com criança É de 4 O contraturno 4 a 12 O nosso mais velho Agora está com 9 Então está com esse Porque a gente tinha Um ano passado com 11 Que mudou de cidade Então a gente está com Essa galerinha da tarde Que aí é terça e quinta Das 2 a 6 E aí de manhã Que a educação infantil Que é 7 e meia Meio dia Que seria escola regular E esse movimento Dos conflitos Que você trouxe Ali é muito importante Porque quando a gente Olha para a nossa sociedade Como um todo É onde a gente tem Nossas maiores mazelas Que é essa questão Da comunicação Do conflito Porque quando uma criança Bate na outra Quando uma criança Empurra a outra Quando ela é De alguma maneira Ela é agressiva Na sua fala Ela está usando Os recursos Que ela tem Então quando a gente Parte desse lugar Então é nosso papel Dar outros recursos Porque o recurso Que ela tem É instintivamente O outro fez Eu empurrei O outro fez Eu bati Que é uma maneira Reativa Que é desse filhote Que está aprendendo A se comunicar E o que ele tem De recurso físico O corporal Ou pelas experiências Ou pelas experiências Que ele viu Ou naturalmente Do que ele tem Natureza ali Do outro faz Eu reajo Fisicamente Então a gente Vai dando Esses recursos De um lugar Destensionado Então quando a gente Vê Esse ponto Do ter Para a gente Assim Quando os pais Perguntam Quantos educadores É Porque isso às vezes É uma demanda Esse medo De ter Poucos educadores A gente costuma Falar Para a gente Precisa ter Olhos Em todos os espaços Então a gente Hoje tem Esse lugar De ter um educador Que consegue Acompanhar Cada espaço Da escola Então se as crianças Estão transitando Entre um lugar E outros As salas São temáticas Eles vão circulando Entre as salas Os educadores Vão circulando juntos Então sempre tem Um educador Que vai ter acompanhado Se acontecer Alguma situação Durante o dia Algum de nós Viu Porque é isso Tem esses olhos O tempo inteiro ali E quando acontece Algo Uma criança Foi ríspida Com a outra Ou até foi Para uma questão Mais física Deu um empurrão Fez alguma coisa Na hora A gente já vai Parar aquilo Já vai chamar Essas duas Ou três crianças E são mais Crianças envolvidas E o que elas Estão fazendo Naquele momento Vai sair do foco Depois a gente Volta para cá Primeiro a gente Vem para cá Tira até um Um pouco por canto E esse educador Ele não é juiz Então ele Destensiona Essa relação Ele não está achando Um culpado Para dizer quem foi O errado Porque às vezes O que empurrou Está mais abalado Do que foi empurrado Porque às vezes Foi alguma coisa Que aconteceu Que engatilhou E ele reagiu E ele está mal Por ter reagido Que é muito isso Porque a gente Às vezes Sempre vê o vilão Da história A gente tem que A gente aprender A ver as coisas Às vezes Quem reagiu Está sofrendo Porque reagiu É verdade Então não tem Esse movimento Ah mas empurrou Mas como é que está Porque às vezes O que foi empurrado Nem viu ali Porque se empurrou Não aconteceu Então a gente Vai trazer E claro Nessa resolução Do conflito A gente vai Dando espaço Para as vozes Falarem Ah o que aconteceu Como é que se sentiu E tudo mais E se acontece algo No meio dessa conversa Ah mas é que fulano Fez isso porque É bobo Por exemplo Nessa hora Tem a intervenção Do adulto Educando Você está chateado Com isso Mas essa palavra A gente não usa aqui E isso é uma coisa Muito importante também Na Pachamama A gente não fala Você não fala isso Ou você não grita Aqui a gente não grita Um com o outro E começa pelo educador Então aqui a gente tem Lugares onde as coisas Acontecem Mas é todo mundo A gente tem dois lugares Para comer Por exemplo Tem a área de alimentação Quando o tempo está bom Fica uma toalha De piquenique Lá fora Eles podem comer Tanto dentro Quanto fora E aí as vezes Eles estão andando Pelo parque Ou subindo os brinquedos Com alguma comida Com alguma fruta A gente fala Você pode comer Ou na área de alimentação Ou na toalha de piquenique Mas todo mundo faz isso O educador come Na área de alimentação Ele não sai por ali Pela escola comendo Ele não sai com cafezinho Pela escola Porque a área de alimentação É a área de comer Então é primeiro Desse lugar Do exemplo mesmo O educador não grita Com as crianças Por isso que a gente fala Aqui a gente não grita Um com o outro Aqui a gente não fala Tal palavra que vem aqui A gente nem repete A palavra que veio Tal palavra a gente não fala Porque eles sacaram Já qual palavra Que eles falaram Então essa palavra A gente não fala Então a gente vai Trazendo esses movimentos Da cultura do nosso espaço Que é um pouco disso A gente entra naquele portão E qual é a cultura Que é sustentada ali E para chegar E para chegar nesse lugar Harmônico Ela precisa ser sustentada Diariamente A gente estava Num movimento agora Esses dias Que veio uma corda maior Que a gente comprou E aí eles começaram A aprender a pular corda E no começo Do aprender a pular corda Vinha muito essa coisa Do eu quero pular mais Que você Dessa competição E eu estou contra você Que a competição Ela vai acontecer Vamos ver quem chega primeiro Em tal lugar Eles vivem fazendo Esses convites Para eles mesmos Vamos ver quem faz primeiro Vamos ver quem termina primeiro Então isso é natural Dessa natureza deles A gente vai interferir Quando ela está Contra Quando a competição Virou eu contra você Vamos ver quem chega primeiro Porque eu estou contra você Então é ali Que a gente vai interferir Então a gente foi Percebendo na corda Começou a pular Então já começava Ficar ansioso Porque o outro Tinha pulado mais E ele precisava Ganhar desse outro E a gente vai trazendo Fulano Quantas você pulou? Ah, eu pulei 10 E antes você tinha pulado quanto? Ah, eu tinha pulado duas Então olha Você pulou duas E agora você pulou 10 Você fez isso Então a gente vai devolvendo Para eles E nesse dinâmico É que foi assim E aí interferindo Às vezes vinha algumas falas Ali que é Ah, mas ali você pulou Muito pouquinho Não, a gente não vai falar Do pulo dele Você pode cuidar do teu pulo Ele cuida do pulo dele E agora Depois de umas duas Três semanas Que a gente está lidando Com isso Está muito bonito de ver Porque quando um pula Está todo mundo ali Para ver quanto Que ele vai conseguir Do que ele tinha conseguido antes Então eu estou vendo Estou junto com ele E aí tem os bem pequenininhos Que não conseguem pular Ou seja, ele está trabalhando No limite dele E aí ele tem agora Inclusive o acolhimento Da torcida Que é assim Estamos junto com você Oh, que maravilha Que é um lugar muito mais gostoso De se viver, né Do que a gente inventou Então acho que a gente pode Reinventar a onda E a gente percebe Que é condicionamento É condicionamento cultural E eles não tem culpa Porque o mundo está Está assim na TV Está assim no smartphone Do pai Está assim nas telas Que ele porventura viu Está assim no ambiente Cultural É, e vai sustentando, né E aí tem os bem pequenos Que não conseguem ainda pular Porque não tem coordenação Motora para isso, né Vai a gente fazer três anos Aí a gente faz um pular diferente Que a gente joga a corda por cima E ele pula com a corda parada E eles ficam os maiores Torcendo para os pequenininhos Pular com a corda pulada E os pequenininhos ficam Uau, porque Você pensa, né Três para seis É o dobro da idade Então esse mix da faixa etária Faz eles aprenderem muito, assim, né Então os mais velhos Que acabam sendo professores ali, né Muito mais do que eu Porque imagina eu, né A distância que eu tenho de vida Do cara que chegou agora Que está com três aninhos E o que tem seis Tem o dobro da idade Mas está mais perto As referências Os personagens da época deles Está muito conectado Então a gente vê muito Esse processo do aprendizado Acontecendo nessas dinâmicas Um ajudando o outro O que já sabe contar Ajudando o outro a contar Alguma coisa que ele precisa Ou eles vão querer fazer cartinhas Um ajudando o outro Então a gente vai ajudando Naquilo que eles ainda não chegaram Ainda não conseguem E o restante eles vão Aprendendo em pares, né Muito essa dinâmica Da vida real mesmo Pela faixa etária Quando você fala as cartinhas Essas cartinhas são Trabalhos de arte Comunicações Na verdade eles não... Isso Ou pode até ter letras Palavras Mas assim Quando ele está escrevendo Uma cartinha para levar Para casa ou para alguém É um trabalho de arte É uma coisa que ele... Sim Então porque os ambientes Eles são preparados A gente tem uma sala Que a gente chama Sala Atelier Que aí ela está preparada Com espaço de leitura e descanso Brincadeiras em miniatura Casinha Coisinhas pequenininhas Aí tem uma área também Com caneta Canetinha Lápis Tinta Colagens Materiais de colagem Toda essa área Tem uma outra de criação Uma outra prateleira Com sucatas Materiais não estruturados Negalhos, gravetos Coisas da natureza Jogos E as mesinhas aí Então essa sala A gente chama Uma sala mais tranquila Porque ela é uma sala de criação E manifestação E aí tem uma sala ao lado Que é o corpo e movimento Que aí tem instrumentos musicais Brincadeira representativa Fogão Pia Cozinha Toda essa parte Cabaninha Fantasia E aí junto com a área de alimentação E tem uma outra sala Que é a sala laboratório Que aí é para os Um pouquinho mais velhos Cinco, seis Que eles começam a usar Que aí tem balança Microscópio Livros de pesquisa Tem atlas na parede Tanto do corpo humano Quanto de mapa Então vai fazendo essa transição Porque E lá fora Que daí tem o espaço Físico E brinquedos Lá fora No quintal Porque a gente precisa pensar Quando a gente pensa A base dessa educação É cuidar da subjetividade Desse indivíduo Das suas intenções Mas cuidar do coletivo Então é um Pulsar essa célula O tempo inteiro Porque Quando esse educador Quando essa criança Por exemplo Quer ter um momento Para ler Com calma Ela precisa encontrar Uma sala com calma E claro que o educador Precisa estar o tempo inteiro Ajudando isso Porque às vezes chega Uma criança Que tá Que entrou mais agitada No ateliê E tá desenhando Mas tá batucando na mesa Tá pulando Tá desenhando E pulando Tá cantando Então a gente chega nele E fala O que você quer fazer? Você tá pulando Tá batucando E tá desenhando Depois a criança Nem percebeu Tá super agitada Eu quero tocar instrumentos Você quer tocar instrumentos A gente precisa guardar O que tá aqui Pra outra sala Ou às vezes ele fala Eu quero desenhar Tá, pra você desenhar aqui Então a gente precisa Se acalmar um pouquinho Então você quer correr Mais um pouco lá fora E voltar depois Quando você estiver mais calmo Então a gente vai Trazendo essa estrutura Pra que Como maestros Dessa banda mesmo Equalizando E é um corpo Porque às vezes Eles estão correndo Dentro da sala E a gente precisa Falar mesmo Você tá correndo E ele fala Tô correndo Porque a gente às vezes Acha que a criança Entende tudo E ela não entende Acho que partir desse lugar É importante também É ilógico É um cérebro Em desenvolvimento Em desenvolvimento Então se a gente quiser Uma lógica Ah, ele já sabe Que correr aqui dentro Não pode Ele sabe Mas ele sabe Que ele tá correndo Nem percebeu Ele veio todo empolgado Lá de fora E começou a correr dentro Ou a brincadeira Começa a evoluir Às vezes eles começam Era pra desenhar Um bateu na mesa O outro fez um som Ele se interessou pelo som Virou outra coisa E tá tudo bem Mas tem um ambiente Preparado pra isso Vamos pra lá Isso Então a gente vai fazendo Essa orientação Da onde acontece cada coisa Pra que aí Essa harmonia Que você viu Possa acontecer Então porque tem ali Um movimento acontecendo Tem cada coisa acontecendo Em seu lugar Porque os limites Eles abrem possibilidades Limite que limita O desenvolvimento da criança É o limite do Ah, para de batucar a mesa Pra não me incomodar E não tem lugar Pra você batucar a mesa Isso vai limitar Porque ele tava afim De batucar E dali podia nascer Alguma coisa Nascer um interesse Nascer um olhar dele Pra isso Você pode Aqui você não pode batucar Você pode batucar aqui Às vezes eles querem subir Na janela Subir em cima da mesa Você quer subir Em cima da mesa Subir, escalar É na pirâmide Então a gente vai mostrando Aonde isso pode acontecer Né, então Onde que você vai canalizar isso Você não pode subir Em qualquer lugar Não dá Porque esse equilíbrio Porque quando a gente fala De uma educação mais livre Vem essa confusão Ah, então a criança Faz o que ela quer Se a criança pudesse Fazer o que ela quer Ela vinha sem adulto Na vida Nascia já E ia pro mundo Ela não pode fazer O que ela quer Porque ela não tem Capacidade pra isso ainda Ela tá em desenvolvimento Ela precisa ser cuidada Ela precisa de alguém Que oriente Qualquer hora de comer Qualquer hora de dormir O que pode O que não pode fazer O que é arriscado Pra ela Então a gente tá ali Pra isso Ao mesmo tempo Ela não precisa de alguém Pra dizer Como ela é O que ela gosta de fazer Quais são as brincadeiras Preferidas dela Se ela gosta mais De desenhar Ou se ela gosta mais De pular no pneu lá fora Então o que a gente valida E aí entra nesse lugar Da avaliação Que você trouxe Como é que a gente vê Esse processo acontecendo Então vai ter criança Que vai aprender Por exemplo Vai entrar no mundo Da matemática Porque pra gente A gente também Não pensa na matemática Simplesmente Como esses números As contas Mas o pensamento matemático E quando a gente pensa Na nossa sociedade Pra onde a gente tem ido Hoje é muito mais Valorizado o pensamento Matemático Que você consiga Pensar matematicamente Do que você saiba Fazer uma conta Saber fazer uma conta Você tem diversas ferramentas Pra te ajudar A fazer isso também Então é fazer essa conta Mas isso não é A base Então quando ela começa A entrar no pensamento Matemático Que é ter noção De quantidade Noção Esses dias eles estavam Na mesa Lanchando E aí estavam comendo E aí a gente Disponibiliza frutas Castanhas Cereais E eles comem Durante a manhã Conforme eles têm fome E aí eles sentaram Pra comer E eles queriam Ameixa Ameixa seca E aí tinha o pó De ameixa seca Foram comendo Já era mais final da manhã E aí tinha mais duas Ameixas seca só E aí um pediu Ameixa seca Outro pediu Ameixa seca E o terceiro queria Aí esse Ah eu quero Ameixa seca Ameixa seca acabou E aí ficaram nessa frustração Que a manhã Ameixa seca tinha acabado E queria comer Ameixa seca E aí eu falei Não tem mais Ameixa seca E aí uma das crianças Falou Mas então Quantas Ameixas secas Tem? E aí eu tava Com o pote Na mão Eu falei Mas quantas Ameixas secas Tem aqui? Daí uma das crianças Falou Zero Nada É igual a zero Se não tem nada É zero E esse pensamento Pra uma criança De três, quatro anos Pra gente é simples Pra ela é uma elaboração Que ela entendeu na prática Que nada é zero E às vezes a gente aprende O número desconectado Da vida Então isso tá acontecendo O tempo inteiro E aí eles começaram E aí uma outra criança Falou É, agora tem nada Mas tinham duas Só que elas foram Divididas Pra fulano E pra fulano Já ele tava ali Meio magoado Na verdade Lidando com aquilo Essa frustração Fulano e fulano Ganharam Então Tinham duas Que foi dividida Pra duas crianças Mas tem todo o pensamento Que tem aqui Nessa fala Por isso que eu falo Atravessada de relação Atravessada de uma frustração Do incômodo Então tudo isso Tá fazendo parte Dessa vida E a educação Tá ali Tá ali Então E ali ficou E depois dessa conversa Eles foram conversando Muito sobre isso Até tem uns registros Deles Que depois eles foram Fazer contas E aí eles Acabavam os dedinhos da mão E eles começaram a contar Com os dedos dos pés Contar com os dedinhos dos pés Então aí Nós enquanto educador A gente tá vendo Naquele momento Fulano entendeu Que o nada É zero Então isso vai ser registrado E tem a idade dela E tem a idade dela O que se espera Pra aquilo acontecer Então a gente vai Pegando a BNCC Que é a base nacional Curricular Comum E a gente vai pegando Os campos de habilidades E competências E vai colocando Aonde isso acontece Então vai ter o que vai aprender Os números pulando corda Vai ter o que vai aprender Contando A gente tem uns coraçõezinhos Que eles usam pra colagem Contando os coraçõezinhos Pra colar Então eles vão aprender Em diferentes lugares Por isso que enquanto escola A avaliação É mais pra nós Então isso eu vejo Que também é uma virada De chave nossa, né Quando a gente avalia Uma criança num semestre O grupo de crianças Esse desenvolvimento delas A gente sempre vai E isso já aconteceu No semestre passado Foi muito interessante A gente viu um ponto Uma habilidade Que poucas crianças Chegaram naquela habilidade A primeira coisa Que a gente vai fazer É o que que tá faltando aqui Pra que Por que que poucas crianças Chegaram nessa habilidade Primeiro lugar Não é as crianças Não chegaram na habilidade O que que tá faltando O que que tá faltando As outras possam também chegar Então a gente Talvez seria legal A gente ter Que foi até uma régua Que a gente fez de medir Lá na parede Que eles começaram a se medir Que é essa noção gráfica De medição Que é mais pros mais velhos, né Então acho que talvez A gente traz esse elemento Primeiro a gente muda A matéria Esse ambiente preparado Se essa criança Não acessar mesmo assim Aí talvez a gente pode Fazer alguma interferência O que nunca precisou Mexendo no ambiente físico Naturalmente Naturalmente Essas crianças vão acessar Porque a educação infantil Também quando a gente pensa Ela é muito aprendizado Conectado com a própria vida Da criança Então a gente costuma dizer Que lavar o seu prato Depois que come É um ato pedagógico Jogar o seu lixinho Na composteira Que vai virar adubo É um ato pedagógico A gente separou O que que é pedagógico O que que é aprendizado E quando eu lavo esse prato Eu tô desenvolvendo Coordenação motora fina Pra escrever Quando eu pinto Quando eu aperto Meleca na areia Quando eu experimento Eu tô desenvolvendo Então isso é muito interessante Também, né Porque às vezes A gente já vê o processo Da leitura, escrita, número Porque quando a gente Enquanto sociedade Olha pro processo da educação E não conhece ele De verdade E qual que são as habilidades De serem desenvolvidas O nosso senso comum é Tá indo na escola Pra aprender a escrever Pra aprender a ler Pra aprender a fazer números, né Tem um senso comum ali Bem superficial nisso Mas onde é que tá isso? Por onde ele atravessa, né? Onde é que a gente tá indo Pra chegar nesse resultado? Porque as nossas crianças Estão inseridas em um mundo letrado Elas estão vendo letras e números O tempo inteiro Aqui Tô falando desse recorte Que a gente tá, né? Florianópolis Então eles estão vendo isso Então faz parte Eles vão entendendo Que letra é um código Pra traduzir algo É um código social Que a gente usa E é nesse movimento Do experimentar Brincar Fazer esse movimento Que dá estrutura Pra essa mãozinha Pra esses ossos Que tão em desenvolvimento Então botar uma criança E fazer ela ficar repetindo Repetindo uma palavra É um método É uma forma Mas eu vejo que é uma forma Não funcional Que acaba tendo Mostrando pra criança Que aprender a ler e escrever É chato É repetitivo E eu preciso ficar ali Naquela repetição Pra acontecer E a gente acompanhou Inúmeras crianças Nesse processo Se alfabetizando De uma maneira super Essas crianças Que a gente já tem Dia de 13 a 14, né? Que daí tinha um corte maior ali E já tá numa fase De alfabetização Se alfabetizando De uma maneira super Super potente E bonita Eu acompanhei uma das crianças Que ela aprendeu A ler e escrever Durante um ano Que o pai morava em Portugal E ela queria fazer cartas Pro pai E primeiro ela desenhava Desenhava e mandava Por correio as cartas Aí depois ela falou Eu quero aprender a escrever Pra ele saber O que eu tô querendo dizer pra ele Olha, ela Foi esse Uma demanda Uma demanda Então, isso é muito interessante, né? Todo o processo deles Vem de uma necessidade Eles aprendem por necessidade Eu quero uma coisa E esbarro numa coisa Que eu não sei Aprendo Esbarro numa outra coisa Que eu não sei E vai o tempo inteiro Esbarrando em coisa Essa que é a base Da educação autodirigida, né? A gente valoriza o interesse E a partir do interesse Eles vão esbarrando Em coisas que eu não sei Não sei medir ainda Uma caixa Pra fazer uma construção Vai aprender a medir Não sei fazer um Não sei escrever Pra mandar a carta Pro meu pai E a gente vai dando Aquilo que a criança pede Essa é a sutileza também Claro que quando essa criança Começou a escrever Quando ela pediu pra mim A primeira vez Me passa pela cabeça Ai, já vamos ensinar Ela a escrever aqui Que daí ela já vai Então eu devolvo Essas vozes que estão aqui E falo O que você quer que eu faça? Quero que você escreva E eu copie É isso que ela me pediu É isso que eu vou dar pra ela Então eu escrevia E ela copiava Pronto Aí ela chegou pra mim Um dia e falou Ana, mas eu acho que Eu preciso aprender Porque eu escrevi Eu não lembro mais O que que eu escrevi Ela tava com seis pra sete Nessa época Eu não lembro mais O que eu escrevi Então ela Ela me traz uma demanda Que talvez se eu tivesse Se adiantado lá atrás Ela nem me buscava de novo Porque eu peço isso Ela me dá aquilo Não, eu quero alguém Que me dá aquilo Que eu tô precisando E aí ela foi E aí a gente começou A gente começou a fazer Esse processo de escrever Com ela E usando algumas Algumas ferramentas E aí ela cansou Assim, foi algumas manhãs Ela falou Ah, eu acho que eu quero Só que você escreva E eu não quero mais saber Eu falei, tá bom Foi ali durante algumas semanas E aí passou um tempo Ela continuou fazendo desse jeito Até que um dia Ela chegou e falou assim Pra mim Ana, eu preciso aprender A escrever e ler Porque eu vou contar Um segredo pro meu pai E nem você Nem minha mãe Podem saber desse segredo Então eu tinha Um objetivo muito claro Que era uma surpresa Que ela queria fazer pra mãe E que ninguém podia saber Que é uma coisa Que ninguém pode saber O processo de escrita dela Foi, não deu uma semana Rapidamente Ela queria tanto Ela queria tanto E aí a gente precisa olhar Que tem, além dessa uma semana Todas essas tentativas, né Eu copio E aí enquanto eu tô copiando A gente vai falando Ah, qual letra que você acha Que é agora? A informação tá chegando Ela tá aprendendo Tá chegando, tá aprendendo Então aquele intensivo Que ela tinha Teve também Várias semanas Querendo saber E aí desistiu por um tempo Mas aquilo que ela Trabalhou Tá nela Não tá tirado dela Aquilo ela tava construindo Então quando ela chega Nesse objetivo claro Ela se dedica Aquilo tudo Deu estrutura pra ela Todo tempo que ela teve Pra brincar Pra manusear Pra lavar seu prato Pra brincar de massinha Pra brincar de areia Deu estrutura Pra essa mãozinha Agora poder escrever Mas pra isso A gente precisa entender Do que que é preciso Desse desenvolvimento Dessa criança O que que é esperado Nessa faixa etária Tá tudo acompanhado Eu preciso confiar Na potência dela Que é um dos maiores desafios A gente coloca todo mundo Na mesma sala Pra aprender a mesma coisa Na mesma égua Porque a gente acha Que eles não são capazes De desenvolver sozinhos E não são Se a gente não dá estrutura Que realmente Numa sala cru Se a gente não tem Uma estrutura Fica difícil pra eles mesmo Agora se a gente cria Um ambiente preparado Onde o aprendizado Tá em cada canto Tá no jogo Tá na brincadeira Tá ali A gente começa a dar Essa estrutura pra eles E tá assistido Cada educador Tá vendo as demandas E a oportunidade De trazer as informações Sim O ambiente é muito rico Essa mistura Da faixa etária Principalmente nesse período Pequeno Que eles não se separam Todos juntos Eu vejo nisso Um avanço Porque é como Você falou hoje O pequeno aprendendo Com o grande O grande já passou Por aquilo E aí ele olha Ainda ontem No restaurante A minha filha Encontrou uma amiguinha De faixa etária Diferente Diferença de Talvez Dois anos e meio A idade E aí a minha De seis Saltou Ela pulou Olha o que eu faço Você consegue fazer Ah eu acho que sim Eu olhei pro pai E falei Eu acho que não Desenvolvimento Motor E tudo mais Aí a criança pulou Eu tava com medo De ela se jogar E tudo mais Aí você percebe Que a criança Ela tem a sua Noção Ela foi correndo Diminuiu E pulou metade Aí Pra meu espanto Ela voltou E fez de novo E dessa vez Ela saltou Mesmo E aí ela chegou Muito pertinho Da outra marca Muito pertinho Mesmo Mais condizente Com o tamanho dela Mas Foram duas tentativas E ela teve Um sucesso Na minha opinião Na primeira E ela teve Um Um segundo sucesso Que tanto eu E o pai Que tava vendo Aquela situação Falei Olha só E por que ela aprendeu Aquilo? Porque uma Convidou Você sabe fazer isso? Vamos fazer isso E pulou E ela foi Tentou Depois fez de novo Então o maior Ensinando o menor Sem perceber Que tá ensinando Isso é um processo De aprendizado Numa brincadeira Então isso também Me deixa Me atrai Na educação Viva e consciente Por isso a importância Que eu vejo Nesse mundo de hoje Tudo que envolve Presença Cuidado Acolhimento Atenção Falando aqui Acolhimento Agora atenção Tipo estou te dando Atenção Estou te ouvindo Estou te vendo Né? Do que se trata Como Eu acho Eu penso que isso é O grande Segredo Das relações Nós adultos Vivemos Muitos momentos Onde nós não estamos Nos vendo Não estamos nos dando A devida atenção E se a gente propicia Esse ambiente Desde Tenha idade E a cultura De dar atenção E de receber atenção Naturalmente As coisas vão Se encaminhando E eu faço Parte do coro Que acredita Que só mesmo A educação Vai poder Trazer pra humanidade Um Refrigério Uma nova Visão Uma nova Maneira E Tenho esperança Que pessoalmente Com os conflitos Dos que estão Contemporâneos Que a gente está Presenciando agora No mundo inteiro Todas essas crises No final De tudo isso Há de se Chegar a um ponto Que a gente pode Resolver isso De um outro jeito Que é voltar Voltar pra esse lugar Que é essa essência Mesmo nossa Humana Que é das relações Então Quando a gente Parte desse lugar E vê tudo A partir dessa célula Tudo fica mais simples Porque é muito Esse lugar Essa criança Que chega Que é um filhote Que está ali Entendendo Que ela precisa Desse reconhecimento Ela precisa saber Que ela está sendo vista Que ela está sendo amada Senão ela vai tentar Encontrar recurso Que é o que a gente vive Chamar atenção Vai tentar chamar atenção E que é natural mesmo Da sobrevivência Ela vê que o pai Não está conectado Que a mãe não está conectada Ou quem quer Que esteja com ela Então ela vai Chamando essa atenção Eu estou aqui Que inconsciente Eu preciso de você Para sobreviver Então eu te chamo O tempo inteiro Então que as vezes Vai vindo Uma coisa que a gente Ouve muito dos pais Quanto mais eu estou cansado Quanto mais eu estou Vivendo um processo Mais ela me demanda Mais ele me demanda É assim mesmo Porque é essa natureza Da sobrevivência dele Ou você não está aqui Eu preciso de você Que é um processo Que a gente vive um pouco Nessa mágica Do processo de integração E adaptação Das crianças novas Que o nosso trabalho É com a família Como que essa mãe Como que esse pai Como que essa avó Como que eles estão Se sentindo Para deixar essa criança Na escola Se eles estão seguros Mais fácil vai ser Se eles estão inseguros Mais insegura Essa criança fica Porque é a natureza É a inteligência Se você está duvidando Desse lugar Eu vou gritar Vou chorar E vou embora com você Vou eu ficar aqui É uma inteligência Natural muito potente Se você está duvidando Eu que não vou ficar aqui Agora tá Entendi Vocês estão conversando Vocês estão junto Tá Você confia nesse lugar Então tá Fica mais fácil Às vezes a criança Até vive o processo De despedida De dificuldade Às vezes De dar esse tchau Porque é a primeira vez Que está ficando Num lugar novo Mas é de um lugar Não da dor Dessa insegurança Por isso que o trabalho É feito com essa família Todo o processo De adaptação É feito com o pai Como é que você está Como é que você está sentindo Como é que a gente vai E que às vezes No começo Para as famílias É até difícil Porque a gente está habituada Sempre a olhar para a criança Mas e como é que ela está Não Como é que ela está A gente já vai falar Mas como é que você está primeiro Porque às vezes Não quer falar de mim Não Vim para Quero saber dela É Vim para uma escola Estão perguntando de mim Eu quero saber Como é que está a criança Então esse processo Da gente integrar Todo mundo Todo mundo faz parte Desse corpo E essa questão Das faixas etárias Também tem muito Essa potência Desse mais velho Quando ele inspira Um pulo Por exemplo Ele vai ganhando Um lugar de autoestima Muito potente Olha eu inspiro o outro Esse pequeno Pode ser inspirado E ele também ganha Muitas vezes Esse lugar Do se colocar de novo Porque às vezes O ritmo do menor É diferente A maneira de funcionar Do menor É diferente Então ele ganha Lembrando que Opa A vida pode ser Mais tranquila Também Às vezes ele está Num movimento Mais acelerado Que o pequeno Não consegue acompanhar Ele quer brincar junto Ele precisa dar Uma desacelerada Também Então todo mundo Ganha Porque É a vida real A gente convive Com pessoas De diferentes idades A gente aprende Com pessoas De diferentes idades Mais velhas Mais novas Que a gente Da mesma idade Essa coisa Da gente estar Todo mundo Na mesma faixa etária Sei lá Agora o teu podcast Só as pessoas De 40 até 45 Podem ouvir O resto Não pode mais É isso que a gente faz Então aqui Quem está na sala É essa idade O meu curso É para tal e tal idade A gente faz Esse corte Do todo mundo E que a gente entende Para que isso é feito Para a gente conseguir Controlar mais Com a demanda Com a demanda do professor Salas muito cheias Eu entendo totalmente Que eu estou falando De um recorte De uma educação Mas a gente Precisa questionar E outra coisa Não fechar a porta Para uma outra proposta Porque hoje Nós estamos fazendo assim Só que também Os frutos Todo mundo sabe Que a educação Os frutos da educação Não são números positivos E quanto mais dinheiro Põe Mais o fruto Tem sido negativo Então quer dizer Que não é O problema Não é mais ou menos dinheiro É o método Precisamos questionar Precisamos rever E o melhor lugar Eu penso Começa No fundamental Começa Na base Na 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 idade tenra E levando esse progresso Para as outras faixas etárias E mudar essa forma De pensar E para isso Eu queria voltar No Reinventando a escola Está vivo Vocês continuam fazendo cursos E ensinando Pessoas a abrirem escolas E E Quando vocês estão O Reinventando a escola Ele leva A A Semente Do Da educação Viva e consciente Ou não necessariamente Ele está Simplesmente voltado Para a parte burocrática De como abrir Como fazer Como que é isso A base do nosso trabalho É a educação viva E aí Entram nesse lugar Que muitas escolas Que a gente acompanha Hoje a gente acompanha Tanto escola pequenininha Particular Quanto escola grande Pública Quanto escola grande Particular também Tem uma escola Que a gente acompanha No Rio Grande do Norte Que é a maior Que a gente tem hoje Que está com mil e poucos alunos Quando esse diretor Procurou a gente Para participar Do Reinventando a escola Um tempo atrás A demanda dele Era a questão das aulas Que as aulas Eram muito fechadas A metodologia Estava muito pronta Ele queria mudar Ele tinha A escola é da avó dele Ele assumiu a escola E estava querendo mudar A maneira de olhar E muitas das escolas Chegam com a gente Com essa demanda Do processo de desenvolvimento Do processo de aprendizado E a gente acolhe Essa demanda Mas a gente vai virar Essa chave Porque mudar A sala de aula Sem mudar A maneira como a gente Vê a criança É inútil Acaba sendo A gente até pode fazer Mas não vai funcionar Então acabou Que com ele A gente foi duas vezes Presencialmente Acompanha online A gente foi lá Para sentar com os educadores Botar eles Conversar entre eles Se ouvir Ver como é que a gente Lida com o conflito Como é que a gente Lida com o limite Como é que a gente Se sente Quando uma criança Nos desafia E nessa dinâmica A gente coloca sempre A gestão junto Para estar junto Com os educadores E aí a gente Foi percebendo Que os educadores Queriam fazer coisas Que achavam Que a gestão Não queria Então que essa falta De diálogo Básica Que a gente tem A gente brinca Várias vezes Vocês pagam a gente Trazem a gente Para cá Para botar vocês Conversar Porque é esse Muitas vezes Em muitos lugares Que a gente chegou Que era para colocar Vamos colocar Teve uma Eu vou falando E vou lembrando Vai abrindo a aba Na minha cabeça Eu tenho uma escola Que a gente atende Que é uma associação Pública Em São Paulo Que está num lugar Bem vulnerável Assim E que as meninas Fazem um trabalho Muito incrível E que a gente Foi trabalhar E a gente foi Observar a prática Delas E depois Trazer os pontos E aí teve Uma situação De um bebê Que queria Que estava Querendo dormir E que foi acordado Porque era a hora De comer E aí essa educadora Trazendo Quanto aquele bebê Era um bebê irritado Porque lá eles recebem Desde os bebezinhos Pela demanda Da comunidade Era um bebê irritado Um bebê que estava Sempre brabo E aí a gente sentou Para conversar Junto com a coordenação Diretora e tal E aí eu falei Se você tivesse Contagem de dormir E alguém te acordasse Para comer Como é que você ia ficar? Você ia ficar feliz Ou irritado? Eu falei Ficar irritado Então É isso que vocês estão Fazendo com fulana Ah é né Sabe esse lugar básico Assim do Agora é hora disso Então a gente faz isso E eu esqueço A demanda desse bebê A demanda dessa criança E aí essa educadora Me falou Não mas Não tem como Esquentar a comida Depois Aí eu volto Para a diretora Tem como esquentar A comida depois? Tem A gente pode falar Com a cozinheira E aí a coordenadora Fala A cozinheira não vai querer Então a gente vai trazer A cozinheira aqui Então a gente vai trazendo Todas as coisas Ela falou Não Para mim na verdade É até melhor Fazer A comida dos bebês Separado Porque tem muito bebê Para cá Fica difícil de atender Então todo um sistema Que a gente não fala Porque a gente aprendeu A supor A gente aprendeu Igual a menininha Que fica correndo do outro Que não sabe Que não quer correr Que esqueceu de virar Para ele e falar Eu não quero que corra Atrás de mim Que não foi ensinado a isso Então por isso que eu vejo Que está tudo ali Você não quer que ele Corra atrás de você? Fala Você não quer dar comida Para o bebê agora Que você está vendo Que ele está sendo invadido Fala A gente cria Numa relação de suposição O tempo inteiro Faz uma leitura A leitura não está perfeita Não está correta Ela está equivocada E aí Toma-se decisões A partir de uma suposição Uma suposição E isso gera Conflito e problema Então quando a gente olha A criança como foco mesmo Olha não Estou vendo uma demanda aqui Até por isso que Para a gente enquanto educadora As nossas trocas Funcionam muito bem Porque o foco é Por exemplo Está com um desafio Com alguma criança E a gente vê que está Com um desafio De chegar nela Ou de trazer alguns limites Então a gente vai Olhando um para o outro E vai vendo Nossa talvez o limite Que você está trazendo Precisa ser falado assim Você viu o que você falou Hoje dessa maneira Acho que a gente podia Falar de tal maneira Como o foco é a criança Não tem essa coisa De ficar levando para o pessoal Ai a Ana me falou tal coisa Ou não sei quem Falou tal coisa Não A gente está olhando Para que seja melhor Para essa criança Ah tá bom Vamos tentar sim Então a gente está O tempo inteiro Crescendo O tempo inteiro Num lugar de atendendo Verdadeiramente essa criança Então eu vejo Que quando a gente pensa Por isso que toda vez Que uma escola Procura a gente Para mexer aqui A gente vai primeiro Nas relações E essa escola Que a gente atende em São Paulo Depois até a gente mexeu Na vivência Eles não tem mais aula Em horários Eles tem algumas vivências Que estão acontecendo Durante as manhãs Mas primeiro A gente precisou Mexer nas relações Primeiro a gente precisou Conversar um com o outro Primeiro a gente precisou Lembrar que tem necessidade Diferente e está tudo bem Não precisa ter a mesma hora Para comer Porque na Pachamamo Por exemplo Não tem hora do lanche Porque tem criança Que chega mais tarde Que acabou de tomar café Tem uns que acordaram Super cedo Acordaram às quatro da manhã Já tomaram café E estão lá funcionando Que precisam comer antes Então está lá disponível A fruta E eles vão comendo Conforme eles têm fome Então Dá mais trabalho Porque tem esse educador Que precisa estar Nessa dinâmica De ter alguém disponível Para atender essa criança Mas é mais fluido É escolher Porque assim A gente vai ter trabalho Quando a gente trabalha Com criança Seja pai Seja mãe Seja educador Vai ter trabalho É escolher que trabalho A gente quer ter Quer ter um trabalho Que gera um fruto Ou quer ter um trabalho Que fica sempre Na mesma tecla Eu vou pegar isso E falar uma coisa Assim que não tem a ver Tem a ver Também com a escola Mas para pais Nós estamos aqui Com a Ana Paula Falando sobre educação Viva e consciente E vocês ouviram histórias E muitas coisas Então quando a gente Em vez de Assumir a nossa responsabilidade E doar a nossa presença Para os nossos filhos Sabendo dos nossos desafios Dos problemas Que a gente tem que resolver E a gente Entrega para o nosso filho Em tenridade Telas Smartphones Então você está Terceirizando O desenvolvimento Do teu filho E seu filho Já não está recebendo Mais presença Ele está com toda A presença Na distração Então você está Resolvendo um problema Você não quer ter trabalho Você escolhe Entregar uma distração Para o teu filho Então lembre-se Que depois você vai ter Outro problema E vai ser um pouquinho Mais lá na frente E a gente tem visto A natureza E a gravidade Dos problemas Na adolescência Hoje Filhos que não reconhecem Os pais E a gente começa a perceber Porque esses filhos Não foram criados Pelos pais Eles foram criados Pelas telas E aí não tiveram A presença E o trabalho dos pais Não tiveram O acolhimento dos pais Aí eles não reconhecem Os pais E os pais Ficam se perguntando Mas eu dei tudo Eu fiz tudo O que aconteceu? Ora pai Ora mãe O que aconteceu É que você deu tela E não você Então a gente Precisa dar um passo atrás E voltar A ser o pai A mãe Que nós tivemos ainda E que os nossos pais tiveram Ah, mas está tudo errado Olha Eu penso que a gente Precisa corrigir Rapidamente Esse hábito De entregar Eu vejo no avião Viajando a trabalho A quantidade de criança Com tela dentro do avião O voo inteiro E houve um tempo Que nem Nenhum transporte público Você poderia estar Com alguma coisa Sem um fone de ouvido Você não podia ligar Um radinho Uma coisa E tudo mais Essas leis Elas ainda existem Mas agora Até mesmo nos aeroportos Nos aviões Você é obrigado A conviver Com o barulho De uma tela Porque um pai E uma mãe Entregou Ou mesmo um pai Ou um adulto Estava com a tela Sem Um 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 fone Porque assim O outro Pouco importa Importa Eu Né Tipo Eu quero ver Esse programa E o volume E os smartphones Cada vez mais Com o volume Então são várias caixas Ambulantes Em todos os ambientes E tal Você vê adultos Desconectados E agora Crianças sendo criadas Por aparelhos E o reflexo disso Eu realmente penso Que não Não é essa lutar E é mais um ponto Onde eu realmente Gostei muito Da proposta Da educação Viva e consciente Que é Presença total Que é Esse olhar E o olhar Também Que acolhe A possibilidade Do crescimento Que Reconhece Que existe potência E que essa potência Está se manifestando De um jeito E que isso Não é determinante E se a gente Der o suporte Teve a Carla Trindade Aqui falando Sobre a Yanger Que é Você dar suporte Eu não consigo abaixar E alcançar os meus pés Na hora que eu faço Meu alongamento Então você vai ter um suporte Onde você consegue Tocar esse suporte Depois você vai diminuindo O suporte Mas o exercício Vai ser sentido Você chega lá E eu penso Que a educação Viva e consciente É Presença E suporte Ela ainda não Chegou Mas eu vou Colocar esse suporte Aqui Que vai apontar Melhor o caminho E isso faz Quando a experiência Aconteça E daqui a pouco Esse suporte Não é mais necessário Porque eu já tenho Uma outra demanda E eu já sei fazer E eu já posso alcançar Então assim Nossa É muito grato Pela Pela tua partilha Por tudo que você trouxe Para nós E Quero que você dê um abraço Lá no Marcelo Na Bianca E o Rodrigo Que encontrei com ele Na hora que eu Estava chegando E assim Penso ainda Chegar lá Na Patimão Uma hora dessas Com meu violão Para cantar Para as crianças E fazer uma surpresa Lá de Um rezo Para as crianças Para pegar E Curtir com elas Um pouco E você pai Você mãe Que está aqui No sul da ilha Nós que estamos No privilégio De morar em Floripa Na ilha E principalmente No sul Que é um recorte Poderoso Da ilha de Florianópolis É um lugar Onde tem tudo Que é de mais inovador Conheça a escola Pachamama Eu realmente Recomendo Que você Né E se você Tem uma criança Que já tem Mais de 5 6 Né A ideia do contraturno No período da tarde Que é quando a Pachamama atende Sim Permita que a sua Criança Viva a experiência Da escola Viva e consciente No contraturno Leve a criança Para estar na parte Da No contraturno Da escola Para as crianças Que estudam pela manhã Para conhecer Esse método Essa vivência Essa Essa filosofia Né Esse 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 Pensamento Conceito Um conceito Muito diferente Sobre educação Que está sendo aplicado Com sucesso Aqui na Na Pachamama Pela Ana Paula Pelo Rodrigo Pela Bianca E pelo Marcelo Uma honra te receber Foi muito legal Esse papo aqui Vou te falar uma coisa Quem vem Quando toca violão Canto que eu recebo Bastante Rezador Música Aqui Tudo né Aí eles tocam Um rezo E quando vem Um educador Uma pessoa De outras áreas E tal Aí eu é que Ofereço um rezo Então vou deixar Um rezo Para você E antes Só perguntar Qual é o endereço Digital Da Da escola Pachamama O melhor É o Instagram Que a gente consegue Encaminhar depois Para WhatsApp E tudo É Escola Pachamama Tá A gente vai deixar Na descrição do vídeo Você que chegou Você que chegou até aqui Vai na descrição Tá tudo lá É que tem no link Da build O Instagram já leva Também para o site Para o WhatsApp E já fica mais simples Não só pais e mães Você é professor Você é educador Que quer saber desse conceito Quer estudar É A gente tem uma formação em julho Começando agora em julho Vai ser três dias Aí imersos dentro dessa proposta Fazendo trabalhos Resuvência Roda de conversa Vai ser em julho Nas férias de julho Tá E Crianças que estão vindo Para o segundo semestre Ou mesmo agora Porque a escola Viva e Consciente Tem uma abertura Para acolher Durante o semestre Vejo muitas crianças estrangeiras Inclusive Que vem para cá Fica três meses Vai para a escola Pachamama Depois volta Te dou Então E vocês estão com abertura lá Tem Sim Só entrar em contato A gente dá visita E aí a gente vai fazendo esse caminho Porque como a gente tem também Esse processo com a família A gente tem alguns convites A gente pode visitar a casa da família Se fizer sentido para ela Se não está tudo bem também Mas a gente vai fazendo esse movimento De estar junto Antes dessa chegada Dessa criança Para ela se sentir o mais em casa possível Perfeito Você que está vindo morar em Floripa Ou você que está vindo passear Também Leva para a Fatiamama De preferência Se está vindo para a Floripa Vem para o sul Porque o sul é tudo de bom também É a Floripa inteira Mas o sul da ilha está mágico Vou cantar um rezo para você Eu dou flores A quem vem a essa casa Eu dou flores A quem vem a essa casa Ana Paula Essa canção chama Quem quer Mamãe foi na cozinha fazer café Tem água no bule Tem água no bule Eu quero saber quem quer Quer um café? Tem água no bule Tem água no bule Tem água no bule Eu quero saber quem quer Papai me pôs na rede a balançar Balança neném Balança neném Balança neném Balança pra lá e pra cá Vamos balançar? Balança neném Balança neném Balança pra lá e pra cá Neném já tá com sono E quer nanar Nananeném Nananeném Mas antes é bom rezar Vamos rezar? Nananeném Nananeném Agora é só sonhar Foi uma honra te receber aqui Gratidão, poxa Música 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 Música